Olá! Um teste? Certo! Estou a caminho! Sem cadarços? O que eu faço? Tenho uma ideia! Uau! Minhas tranças fizeram cadarços estilosos! Olha! Você gostou? Sim! Ela é tão estranha! Eu disse pra ela cem vezes pra não mexer com ele! Socorro! Polícia! Fica calma! Eu cuido disso! Uma trança longa pode funcionar como um chicote! Eu quase fugi! Essa bolsa é nossa! Aqui! Bem, bem, bem! O que temos aqui? Não é fácil cuidar de cabelos compridos! Coldigast tem uma fortuna em shampoo e condicionador! Agora meu cabelo vai ficar brilhante como nos comerciais! Vazio! Quase vazio! Eu posso jogar esse fora também! Para! Me dá isso! Eu posso usar isso por um mês inteiro! Bem, ok! Tem um fio de cabelo no meu prato! Garçom! Como posso ajudá-lo? O que é isso? Eu vou cuidar disso! Posso dar uma olhada mais de perto? Tão comprido? De onde vem? Ai, isso dói! Opa! Ah! Ah, isso foi constrangedor! É muito difícil escolher um penteado quando você tem cabelo comprido! Hmm, não! Kelly também está tentando encontrar um novo visual essa manhã! Que tal isso? Isso também não! Ou isso? Não! Nada mal! Mas ainda não! Incrível! Tô pronta! Sim! Perfeito! Leva uma hora pra secar o cabelo comprido! Mas o cabelo curto só precisa de alguns balanços! E tá pronto! Incrível! É hora de se preparar pra faculdade! Você tem sorte! Eu tô preso aqui com esse secador de cabelo! Um coque bagunçado vai combinar perfeitamente com a roupa da Kelly de hoje! Tá aqui! Ah! O que que tá restringindo nas minhas costas? Uma aranha! É uma aranha! Ajuda! Tira! De pressa! Isso é apenas uma mecha de cabelo! Ah! Isso foi constrangedor! Vamos fazer o exame final hoje? Sem trapaça! Cabelo comprido é ótimo pra esconder folhas de cola! Mas não é nada que você possa esconder de uma professora rigorosa! O que? Um telefone? Me dá! Vamos lá! Eu ainda não acabei com meus aparelhos! Você não vai escapar impune! Tanto faz! O que mais eu tenho escondido aqui? Um lanche? Estamos fazendo um teste! Lucy! Você pode trançar meu cabelo assim? Certo! Demorou duas horas pra apenas uma trança? Sério? Ufa! Eu tô exausta! Você faz o resto? Eu não consigo! Eu não tenho energia! Me sirva o suco, por favor! Ok! Aqui! Oi! Você vai trançar meu cabelo? Claro! Sem problema! Lucy cuida do cabelo curto da sua amiga rapidamente! Pronto! Sério? Isso é fácil! Uau! Toca aqui! Tchau, tchau! Ah, desculpa! Foi sem querer! Golden, não balance sua cabeça aqui! Eu tô todo molhado agora! Kelly decidiu se vigar de sua colega de quarto de cabelos compridos depois de tomar um banho! Uau! Belo maiô! Ei! O que você tá fazendo? O que tem aqui? Apenas algumas coisas femininas! Tem dinheiro? Ah, tá vazio! Vou levar esse telefone! Ei! Para! Fica quieto! Sério? Um pente? Agora tá ótimo! Dá uma olhada! Sim, certo! Isso é melhor! Acho que não há ninguém aqui dessa vez! Ah, um iPhone! Ei, Holly! Dá uma olhada! Hum, tudo bem! Eu vou cuidar dele! Não, por favor! Sem escovar! Eu não vou fazer isso de novo! O primeiro encontro da Goldie tá indo muito bem! Tão delicioso! Bom apetite! Mas parece que alguém está incomodado com seu acompanhante! Eu quero ficar mais perto de você! Você espagote é incrível! Eca, que nojo! Annie mexeu o prato tardio demais e perdeu o apetite! Opa! Isso foi desagradável! Esse encontro de filmes românticos pode estar completamente arruinado! Parece que esse cara não está acostumado a compartilhar comida! Tão egoísta! Tudo bem! Eu vou te ensinar uma lição! Com sede? Caso não haja corda disponível para uma brincadeira, cabelo comprido também serve! O que tá acontecendo aqui? Tanto faz! E isso é meu! E hoje estamos mudando para um novo tópico! Eu vou apagar isso! Pra onde foi o apagador? Eu? Eu posso ajudar! Claro, Goldie! O Teorema de Pitágoras é um dos fundamentos da geometria euclidiana! Caramba! Eu não quero que isso aconteça com meu cabelo! A meditação matinal ajuda Kelly a ficar calma e focada o dia todo! Eu simplesmente não vou pensar nisso! Ei, qual é? Goldie! Aqui está o seu cabelo e um laço de cabelo! Amarra e não deixe em todo lugar! Ok! Obrigada! Goldie vai à academia regularmente para ficar em forma! Com licença, você poderia me ajudar? Claro! Vai! 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 Goldie realmente precisa de ajuda com seu cabelo comprido para poder se exercitar com segurança! Por que você está sendo uma bebê? Eu vou te mostrar como se faz! Ah! Tão pesado! Eu estou prestes a desistir! Desculpa, desculpa! Eu misturei tudo! Ei! Eu quase fui esmagada! É tão difícil acordar cedo! Não queria poder dormir mais meia hora! Eca! Ah! O quê? Eca! Que nojo! Sai! Vou escovar os dentes numa próxima vez! Eca! O cabelo da Goldie está por todo lugar de novo! Vamos lá! Está preso! Eu não vou deixar você ir! De jeito nenhum! Solta! Eu não vou devolver! Esse cabelo é meu! É hora de tomar medidas drásticas! Oi, Kelly! Finalmente! Olá! Como foi seu encontro? Eu quero saber todos os detalhes! Foi incrível! A amiga da Kelly não conseguiu se livrar do irritante zíper e agora ela tem que usar dois vestidos de uma vez! Qual é o comprimento do seu cabelo? Curto ou longo? Não se esqueça de curtir! E inscreva-se no nosso canal! Gostou do nosso vídeo? Então quebre o botão de inscrição, curta este vídeo e clique no sino! Não perca nenhum vídeo fascinante do Uhu Wall Motion!